Olá, hoje é quarta-feira, 17 de novembro. Eu sou Luísa Baruffi e vou apresentar o que os astros revelam hoje para seu signo. Confira comigo as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, firme uma associação e dê um passo maior na direção do futuro. O dia favorecerá mudanças na carreira. Você poderá sair de um grupo e entrar em outro ou negociar uma proposta comercial atraente. Venda, compra e transações comerciais estarão aquecidas. Evite decisões precipitadas por ansiedade. Avalie detalhes de contrato. As qualidades das relações vão garantir boas escolhas. Touro. Escolhas e decisões de hoje sinalizam uma virada no projeto de vida. Bom momento para encerrar uma parceria e formalizar outra. Caminhos abertos também para viajar e investir em melhor qualidade de vida. Ganhe novos espaços nas redes sociais. Conexões com pessoas de outras localidades trarão oportunidade de trabalho. Consolide a carreira, prestígio em alta. Gêmeos. Os sonhos falarão mais alto hoje. Diminua a velocidade e dê espaço aos sentimentos. A vida íntima ficará mais gostosa com confidências e atividades com o par. Um pouco de interiorização e de relaxamento trarão mais bem-estar e calma para pensar nos próximos passos no trabalho. Medite, respire, faça uma coisa de cada vez. Sem precipitações. Saúde em primeiro lugar. Câncer. Renove o ambiente social. Novas amizades entrarão no radar. Surpresas e imprevistos movimentarão a equipe e favorecerão sua posição. O dia trará ajustes de detalhes num projeto e nos planos pessoais. Amor com mais harmonia e prazeres diferentes. Aposte em uma viagem a dois. Programas culturais e trocas de melhor qualidade. Criatividade e poder em alto. Leão. Hábitos e rotina passarão por transformações. Amplie o diálogo com a família e chegue em bons acordos. O cotidiano ficará mais agradável com decisões de hoje. Invista no seu futuro. Inove a carreira e ganhe maior projeção profissional. O dia trará reestruturações e sucesso na carreira. Você poderá receber uma proposta inesperada que virá na direção dos sonhos. Brilhe nas redes. Virgem. Notícias de longe e surpresa gostosa no amor alegrarão o coração em meio à correria do dia a dia. Espere por aprovação num curso, trabalho ou concurso. Conexões internacionais estarão abertas e inspirarão novos planos. Espere por empatia e entendimento nas interações de hoje. Portas se abrirão na carreira e nos relacionamentos. Embarque em novas experiências. Libra. Privacidade e troca de confidências com a família, análise de investimentos e novos padrões marcarão o dia. Aproveite para planejar os próximos passos no trabalho e as mudanças que deseja no lifestyle. Encerre processos do passado e cultive a serenidade. A fase trará mais conforto e construção de maior estabilidade no amor e nas finanças. Segurança nas relações. Escorpião. Novidades, surpresas e palavras doces intensificarão o amor e inspirarão novos planos a dois. O dia trará decisões de vida e iniciativas nos relacionamentos. Assuntos da família e da casa também cobrarão atenção. Fase de reestruturações. Caminhos de maior realização estarão iluminados. Amadurece ideias e planeje novas ações com calma. Uma parceria poderá se firmar. Sagitário. Saúde cobrará atenção. Diminua o estresse com espaços de relaxamento, meditação, terapia e mudanças na rotina. Uma proposta de trabalho poderá surpreender. Você poderá encerrar um contrato e firmar outro hoje. Amplie as comunicações e fique de olho nas oportunidades. O dia favorecerá o crescimento financeiro. Concretize um sonho. Capricórnio. O amor atingirá uma nova dimensão hoje. Espere por emoções fortes, muita criatividade e novos planos para a vida íntima. Reestruturações estarão na ordem do dia. Bom momento para mudar investimentos, renovar o ambiente social e conquistar novos espaços. Clima alegre e novidades atraentes intensificarão uma relação especial. Curto uma surpresa gostosa. Aquário. Mudanças na casa ou solicitações da família anunciam um dia acelerado, com excesso de demandas. O sucesso profissional continuará. Amplie a atuação e impulsione novos projetos. Decisões sobre a carreira e o futuro darão mais tranquilidade. Fase de novos desafios e de conquistas. Espere por crescimento financeiro ou melhorias de contrato. Some forças no amor. Peixes. Acerte documentos, vença burocracias e conte com apoio de amizades ou da equipe para finalizar um processo ou assunto jurídico. E encontrar as melhores soluções. O dia será positivo para formalizações. Uma viagem poderá ser decidida às pressas e alterar os planos. Comunicações estarão aceleradas. Cheque informações e conte com o poder de negociação. Prestígio em alta. Quer saber mais sobre seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.